Se, 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 se Se deditei Será que ele é mais gostato? Gass Minha nega cabe belmi Minha nega cabe belmi Que tem ganho pra não esquecer Colombiano vira belmi Pra me salar, eu não tô busquendo Não tá fácil sentir mal Tá gizho para o poder da gênero Temos bloco, nós teremos Para duros, rihpa pregênero Gram de cocaína Mítimo mole, mito em peel Tá me gloca, mito estima Dê-me gota, me tem feito Minta riba roda em esquina Pá de sué, me entende neque Cinco gram de ash, tá aqui Ma uma blota, me tem feito Minha negra, cabi belmi Couto em ganga, pa no square Colombiana, vira belmi Pa me salha, não tô busquê Não tá pabo senti malo Da diz pa boqueta cheio Não chamo a bloca E não está aqui, tá para duro Riba pra e cheio Gram de cocaína, me tem mole Me tem feito Tá me gloca, me testem Ma de migota, me tem feito Minta riba roda em esquina Pá de sué, me entende neque Cinco gram de ash, tá aqui Ma uma blota, balta street No bisseco, tá suerte Banho negro, puto hazel Pa metonde no ta ganga Si ganache, no ta double Takaya a si ame Vitamisa, si mizona No no sakit po pasabo Cebu, hindi ko y brother Ang takla pa sakabati Like a zona, wap-wap Ima media, body heavy Personal, tap, plat, plat Pero ang ganga, riba nang Timbo, kaya laugh-lap All we beat no otro Que is kapabati, dos, bat Mas i founda din a street Yung din and about that life Mani kong bay mazay Ang takla pa koribay Nosteng cocoa, chocolate Marihuana, panul dry Nosteng chuta, nosteng paita Coaco de bolso, que é bem trai Abo mira como a papi Aba queda dentro silencio Famicu na meita traça Mi nega, fucker isso Na essência, tem bocaca Nosso tá acabando isso Lago e rende, nem embanda Coita disso, é extra peso Ega ba, quinta coco No bicho, na va, va Ganga, tim, come a bunda Lago a copa, masla Pressemeste é a seco Mi nega, ua boba Saco, bala, timso, diric, chombo Cursa, denta, dales, para Ai, boteia, bundei O Insights é a só Show de sorri Não pera, gotem, bo de caia, me tá Boca é a fó, não é o bobelo Mi cita, palofta, declime, bo de bia Obisor, mi defia, libará Ademassa, vidro, gaios, gofia Cibo, ardame, de ciga, ia topa Min ventrilha, que se boi, bo de bia De caia, massinha, de cor de bida Gono, que eu nunca, massinha na gasta Maia, massu, alto, fuminha, del street Com a mesa, faminha, penteuro de casa Víde uma chance de matar, mi sangra Com a da bichinha, que escutinha de estrada Descomprendei-me, te comi-te assim Te comi-te bem-te, porque me cansá Não dá-bo culpa, com-me se frustra Não dá-bo culpa, com-me te arrabiá Não dá-bo culpa, da com a mita Eu dou-mei personales, me cruzo de pisar Antô, barriu, ento, eu dá-me gargui Pensei-me, te pux, me lo yegam-missá Caminha-te escuro, perda-quita feruta Minha saco, um biquita, ua claridade, xorri Dior, can I be where you are? In regard to the dark, they tell me your part I'm shy I'm gonna say give me way I saw you run around, but I'm gonna be the girl that you need Mamigani, sassy, botakumi Quê bochoka, finger, fuck my pussy I can't run the test from my eyes Me way Stay Me way I'm shy Mamigani, sassy, botakumi Quê bochoka, finger, fuck my pussy Chupa bolenga, clapri, babo, budi No, si wega, laghi, kon amuri Me way I can't run the test from my eyes Stay I know, chupa, keep my mistake Mamigani, sassy, botakumi Quê bochoka, finger, fuck my pussy Chupa bolenga, clapri, babo, budi No, si wega, laghi, kon amuri Me way I can't run the test from my eyes Stay I know, chupa, keep my mistake Next time, finger, fuck my pussy Kaba, clap, babo, budi I can't run the test from my eyes I know, chupa, boke, pa me stay Pakey, sangka, granny, pa me tene Kaba, bira, dal, bo doggy style Mamma, sangka, granny, pa me trele Showtime, coita, bira, film Telefon, pa gamino, kentende Action, den cambrati hotel Gana, mesdi boa, tava o riba mi Botri, hennessy, batibon, sindibo Kumbotri, pinha, hasse, coca, kilit Seke, strabo, pa mi, gani, bira, tifes Tim, un gai, diga, un gai, pa quedaril Speshitine, loco, ta epa, mi, pin Sura, mica, lora, den box, mi, tabi Che, ochenta fes, mohami, no pa warda Ta bobandimisintata, conta, flaca Mamma, idraio, wit, mi, cabos, transconnada Subiro, tarma, cum beddy, cuntapapia Baddy, sangka, juicy, speci, me pomata Anochi, turmo, as you talk, no ta fanta Anochi, etabelle, me pekeda, kugana Peno, keda, kugana Mamma, gani, se aci, vota, kumi Que bocho, ka finger, fa bo bo, si Chupa, bolenga, clapri, babo, budi No, aci, wea, galaga, kona, muri Mi, wea, bosa, siri, mi, wea Stay, I know what you want, capa Mistake